Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o tema do perdão. Ao longo desses programas nós estamos refletindo sobre este tema de fundamental importância para a nossa vida, este tema que nos ajuda a viver o nosso cotidiano, que ajuda a viver alguma situação que com certeza você também está vivendo ao longo de sua vida e muitas vezes até você se pergunta como eu posso viver esse perdão, esse perdão que eu conheço, eu sei que eu devo perdoar. Muitas vezes até quem sabe você encontra pessoas que dizem assim, eu não perdoo, eu desculpo porque o perdão quem dá só é a Deus, eu então posso desculpar alguém, mas o perdão só é dado por Deus. São duas frases símiles que expressam aquilo que nós entendemos ou que nós podemos entender sobre o perdão. E ao longo então desses programas nós estamos falando o que significa o perdão do ponto de vista da Sagrada Escritura. Falávamos do conceito de perdão dizendo que o perdão ele é um processo, ele é um processo do qual nós vivemos no desenvolvimento dele do dia a dia de nossa vida, passamos para a Sagrada Escritura falando que o perdão ele é um dom dado pelo Senhor e do qual nós devemos pedir esse perdão para que depois ao nos colocar diante dele, nós nos colocamos naquilo que nós somos, naquilo que nós vivemos e temos e dessa forma então nós vamos entendendo ainda mais o quanto que ele ao nos perdoar, ao nos ver, ele nos perdoa e sobretudo nos dá instrumentos para que a gente possa melhorar. E sempre atingimos aquela imagem e semelhança da qual ele nos criou e que nós lemos no livro do Gênesis. E depois nós falávamos do perdão como um processo que começa por mim mesmo, ou seja, eu me perdoo. Me perdoar significa, antes de tudo, reconhecer que muitas vezes algumas situações dependem de mim ou partem de mim para que eu possa viver essa experiência do perdão. Quantas vezes nós, quem sabe, machucamos alguém que nós não gostaríamos, quem sabe nós falamos alguma coisa errada, que não tivesse sido a nossa intenção e que acabou ofendendo a vida do outro. Ou quem sabe até no momento de impulsividade, de ressentimento, de raiva, nós acabamos falando alguma coisa que depois nos arrependemos. Ou seja, para nós começarmos esse processo do perdão na vida de cada um de nós e na vida do outro, precisamos, antes de tudo, nos voltar para nós mesmos. E saber que assim como Deus nos perdoou, me perdoou, eu também posso perdoar o outro. E daí começou aquilo que nós refletimos, justamente o perdoar o outro. Ou seja, perdoar o outro, num primeiro momento, significa colocar-se no lugar do outro. Ou seja, quando eu faço, ou tento viver a experiência do perdão na minha vida, eu me coloco diante de Deus naquilo que eu sou. Ao fazer essa experiência, eu vou para o outro, eu me coloco diante do outro, eu me coloco no lugar do outro. E aí eu vejo que aquele perdão que o outro precisa de mim, é o mesmo perdão, é a mesma necessidade de perdão que um dia também eu precisei e que Deus me deu, e do qual eu vivi, e do qual eu experimentei e me senti bem. Isso, meus irmãos e irmãs, tudo no ponto de vista da espiritualidade. É claro que aqui, como eu falava para vocês, nós não estamos falando do ponto de vista psicológico, estamos falando do ponto de vista espiritual. E, portanto, nós iremos sempre, na nossa vida, e nos depararmos com textos do Evangelho, em que nos falam do perdão, da necessidade do perdão, de perdoar o outro. Mas, é claro, nós sabemos que isso depende muito daquilo que nós, sobretudo, vivemos. E falávamos justamente sobre isso. Terminávamos o programa passado justamente voltando a reflexão para nós mesmos. E dizíamos que, ao perdoar o outro, nós agora, para que tenhamos essa capacidade de sentir que podemos perdoar o outro, nós, antes de tudo, nos devemos sentir necessitados do perdão. Ou seja, nós, em nossa vida, nós perdoamos, somos perdoados, mas, é claro, sendo um processo, um desenvolvimento, constantemente eu vou viver ou procurar viver essa experiência do perdão. Para que eu tenha capacidade, ou descobrir essa capacidade que todos nós temos de perdoar, passa, sobretudo, pelo entendimento de que eu sou necessitado do perdão. Necessidade do perdão. A partir daí, então, nós não deveríamos pensar ou colocar tudo em risco se eu coloco à parte essa necessidade que eu tenho do perdão constante na minha vida. Por isso, então, que quando nós temos isso bem claro na nossa vida, de que nós somos necessitados do perdão constantemente, por quê? Quem de nós não erra? Quem de nós não fez alguma coisa que não tinha pensado de fazer, ele acabou fazendo, e, portanto, acabou tendo uma consequência. Isso a gente constantemente vive, sobretudo nas nossas relações humanas, por exemplo, no trabalho, na escola, na universidade, em casa mesmo. Quantas vezes a gente fala alguma coisa pensando, até mesmo naquilo que a gente fala de ah, eu estava brincando. E, de fato, muita gente até, que sabe, estava brincando mesmo, mas só que a brincadeira acabou passando por uma má interpretação, e aí já criou uma situação em que há uma necessidade de perdão, porque o outro se ofendeu, e eu, quem sabe, então, o ofendi sem saber, e a partir daí, então, começa esse processo do perdão na vida do outro. Nesse caso, quando nós pensamos de poder perdoar alguém, para que se possa ter essa ideia de que somos capazes de poder perdoar, então, a capacidade de perdoar passa pelo sentimento da necessidade que eu tenho de perdão para mim. Depois, se eu não experimento uma necessidade realmente naquilo que ela é, é, então, dificilmente eu irei conceder um perdão, até pelo próprio fato que seria um ato, eu consideraria quase de superioridade, de superioridade. Quando eu elimino da minha vida essa necessidade do perdão, que passa também pela humildade, me sinto, portanto, alguém superior aos outros, como eu me sinto superior, e a partir daí, então, sendo, ou me sentindo um superior, eu passo justamente a moldar os outros a partir daquilo que eu acho que deva ser. Então, mais ainda se torna difícil a necessidade do perdão, e, portanto, esse perdão, ele passa por esse processo de sentir-se necessitado. Quando eu me sinto necessitado, eu sou capaz ainda mais de poder perdoar o outro. Alguém perguntava, meus irmãos e irmãs, também para nós, por exemplo, vocês acompanharam ao longo dos telejornais, sobre aquele brasileiro que foi sentenciado com a pena de morte na Indonésia. Alguém, justamente, me fazia uma pergunta, padre, como o perdão, ele pode ser vivido nesse ponto de vista? Como ele pode ser vivido nesse ponto de vista? Você me mandava uma mensagem, e eu dizia justamente para essa pessoa que, numa mensagem, é difícil de nós podermos desenvolver uma tentativa de explicação. E aproveito até como exemplo nesse momento, para poder partilhar também essa resposta com tantas pessoas que provavelmente se fizeram essa pergunta, sobretudo nesses programas falando de perdão, então, como é que se poderia aplicar esse processo do perdão, esse conceito de perdão nessa situação específica? E, a partir daí, então, nós, primeiramente, devemos ver de vários pontos de vista essa situação, este fato. O que nós acompanhamos, por exemplo, foi um processo civil que é constituído e assistido pela constituição de um país, no qual, então, dentre as suas constituições, ela contempla também para todo aquele que transgride uma lei a consequência da transgressão dessa lei. Nesse caso, por exemplo, todos nós vivemos dessa forma. Até mesmo do ponto de vista religioso, por exemplo, o que é o pecado? O pecado é a consequência de quem transgride a lei do Senhor. Eu vivo os mandamentos de Deus, eu vivo os mandamentos de Deus, eu vivo a vontade de Deus na minha vida. Quando eu passo do limite da minha vida, quando eu passo do limite da ideia e da vontade de Deus, eu, portanto, cometo o pecado. O pecado é consequência da transgressão dos mandamentos do Senhor. O pecado é quando eu, por um ato voluntário, quebro minha aliança com Deus e assim por diante. Esse mesmo conceito de consequência de transgredir uma lei é também presente em toda e qualquer situação na qual nós vivemos na sociedade, no mundo e assim por diante. Do ponto de vista religioso, por exemplo, nós temos vários exemplos de Jesus que ultrapassa a lei nos dizendo que muitas vezes não devemos viver a lei pela lei, mas devemos vivê-la olhando-a ainda mais profundamente com os olhos humanos e do coração e da misericórdia. Isso ele nos ensinou claramente. Por exemplo, ele não é que ia contra a lei dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí nós vemos claramente a distinção de que não é que Jesus vivia dos extremos. Por exemplo, não, vamos completamente abandonar as leis porque as leis, sendo leis humanas, elas são limitadas, complexas e, portanto, não são dignas de credibilidade. Nós devemos viver aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos diz, etc. Não, ele não é extremista, Jesus, mas ele nos ensina a encontrar a harmonia, a simetria entre uma realidade e outra. E a partir daí, então, nós vamos entendendo o que de fato o Senhor nos ensina no que diz respeito à aplicação do perdão em relação a essas situações que nós vamos vivendo ao longo de nossa vida. Nesse caso, então, quando nós nos deparamos diante dessa situação, deste brasileiro, então, sentenciado à morte na Indonésia, nós aplicamos, então, primeiro o ponto de vista civil. Existe uma consequência naquele país, naquela região, de uma transgressão de uma lei. Estou aqui tentando fazer uma comparação da lei civil com a religião, mais ou menos, não confundindo as duas coisas, não, apenas para nos ajudar a entender melhor o que significa, de fato, essa realidade. Toda e qualquer realidade, há uma transgressão de uma lei e transgredindo há uma consequência. Mas, nós iremos ainda mais falar sobre isso, ainda comentando sobre essa situação que houve de vários pontos de vista para que nós possamos, então, entender melhor tudo aquilo que nós estamos falando ao longo desses programas. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, desenvolvendo este tema do perdão, perdão visto no seu conceito, o que significa o perdão, perdão como desenvolvimento, perdão como um processo que se dá no dia após dia na vida de cada um de nós. Depois vimos o perdão do ponto de vista da Sagrada Escritura, o perdão como um dom do Senhor, que não depende diretamente de mim, mas é dado pelo próprio Senhor, do qual eu peço para que eu possa vivê-lo, onde, nesse perdão, que, portanto, Ele me dá como um dom, eu sou capaz de poder, então, perdoar o outro, porque, antes de tudo, experimentei em primeira pessoa o que Deus me perdoou, a misericórdia do Senhor em relação a mim. E, a partir daí, então, eu sou capaz de poder perdoar o outro, antes de tudo, pensando que eu me coloco diante do outro, me coloco no lugar do outro, e sabendo que o perdão que Ele precisa é o mesmo perdão que eu precisei e que eu tive do Senhor e que Ele me concedeu e que, portanto, o seu convidado também é poder oferecer ao outro. Tudo isso, como nós dizíamos, é um processo que não se dá da noite para o dia, mas vai sendo vivido, amadurecido e, portanto, até chegar a um grau de maturidade onde nós tenhamos capacidade realmente de poder viver isso sem nenhuma dificuldade. E, dessa forma, nós voltávamos para nós mesmos, falando sobre tudo de que quando eu me perdoo, quando eu perdoo o outro, agora eu preciso descobrir essa capacidade constante que eu tenho de perdoar ou, além de uma capacidade constante, a própria capacidade em si. Por quê? Para que a capacidade seja constante, eu preciso, antes de tudo, entender que eu sou capaz de poder perdoar para que depois eu perdoo constantemente. Tem pessoas que, até que perdoam uma situação, mas, dependendo das outras situações que vivem na sua vida, vão viver mais ainda uma dificuldade e daí, então, é a constância daquilo que é o processo do perdão. Então, tem pessoas que ainda não chegaram a esse estágio da constância do perdão, mas ainda precisam entender o que significa o perdão nas suas vidas. E falávamos, então, que para entender essa capacidade da constância no perdão, de que nós somos capazes de poder perdoar constantemente, nós devemos, antes de tudo, centralizar a nossa reflexão sobre a necessidade, a necessidade de ser perdoado. Eu tenho necessidade de poder receber o perdão de Deus e o perdão dos outros também para a minha vida. E, a partir daí, então, nós falávamos que, ao viver essa experiência do sentir-se perdoado por Deus, a necessidade de ser perdoado por Deus, eu já ia numa situação concreta, num exemplo concreto, para que nós pudéssemos, então, aplicar tudo aquilo que nós já estamos falando de uma forma prática. e citava o exemplo a partir de uma pergunta que me foi feita recentemente sobre a situação que todos acompanharam pelos telejornais sobre o brasileiro que foi sentenciado à morte na Indonésia e, em base a isso, a pergunta que me foi feita foi justamente essa, seja, padre, e o perdão onde está aí? Onde eu posso entender o perdão nesse ponto de vista? e iniciávamos já uma resposta no bloco passado falando antes de tudo que essa situação deve ser analisada de diversos pontos de vista para que nós possamos entendê-la no seu conceito na sua essência na sua profundidade não apenas numa visão unilateral porque a visão unilateral ela muitas vezes acaba condicionando nossos conceitos acaba condicionando aquilo que é a plenitude de uma coisa que se vive realmente no nosso dia a dia e daí então o que acontece? Falávamos que toda transgressão de uma lei ela tem as suas consequências em toda e qualquer situação grupo social nós temos por exemplo no nosso caso como pessoas religiosas que temos uma religião na nossa religião na nossa doutrina nós consideramos que a consequência da transgressão dos mandamentos de Deus por exemplo é o pecado e o pecado como diz São Paulo nos leva a morte a ausência de vida porque a ausência de vida por causa da comunhão que nós quebramos com o pecado a Deus então nós quebramos essa comunhão nós quebramos essa relação com o Senhor e a partir daí então como nos diz São Paulo é justamente a morte a consequência do pecado nesse ponto de vista por exemplo na Indonésia como em outros países também onde existe como consequência da transgressão de uma lei justamente a pena de morte a pena de morte nesse caso então nós ainda mais falávamos sobre a questão de como por exemplo Jesus vê essa situação como Jesus nos mostra também aquilo que ele viveu na sua época ele também viveu em relação a lei e a como interpretar as leis e como nós mesmos vemos nos próprios exemplos que Jesus nos dá por exemplo nos evangelhos quando ele é provocado pelos fariseus pelos mestres da lei pelos sumos sacerdotes ele tem consciência de que aquelas leis existem mas ele nos quer dar uma nova visão de como devemos ler ver as leis Senhor segundo a lei de Moisés nós devemos dar uma carta de despedida uma carta de divórcio traduzindo numa linguagem hoje a mulher que foi pega em adultério o que dizes e Jesus responde então dizendo isto foi feito por causa da dureza do vosso coração mas no início não foi assim Deus criou o homem e a mulher e os dois serão uma só carne ou seja Jesus na verdade ele interpreta a lei e vai ainda mais a fundo nos ensinando de que as leis devem ser vistas não somente pelas leis mas pelo modo com o qual essas leis elas foram criadas nesse caso por exemplo agora indo para as leis civis por exemplo muitas vezes nós poderíamos dizer que as leis ou a organização das leis em determinadas cláusulas coincidem com aquilo que o evangelho e a nossa convicção cristã nos pede por exemplo o favorecimento da dignidade humana direitos e deveres de todo cidadão por exemplo o direito a vida que nós já encontramos como um dom de Deus dado a todos nós e que a lei civil permite quando se pede nas constituições que nós favoreçamos toda e qualquer situação em relação a vida a vida em primeiro lugar a vida de uma pessoa e assim por diante então muitas leis dentro da nossa constituição coincidem com as convicções os valores cristãos que nós também professamos ao longo de nossa vida mas é claro que vão existir outras que existem na constituição mas que muitas vezes não coincidem com as nossas convicções cristãs nossas convicções religiosas uma delas então nesse caso é justamente a pena de morte nesse caso quando por exemplo nós em nossa vida nos deparamos com isso vendo do ponto de vista religioso é claro que a pena de morte em si ela não é justificável porque você está tentando se nós formos analisar do ponto de vista religioso você está tentando contra a vida que nós acreditamos que seja um dom de Deus e que somente a ele cabe tirá-la de nós ele nos dá ele mesmo nos nos tira assim nós acreditamos na nossa religião na nossa doutrina cristã mas quando já então se ultrapassa essa questão justamente do valor evangélico do valor cristão no que diz respeito a determinadas leis a partir daí nós deveríamos acompanhar de uma forma tal que nós de qualquer forma possamos se não podemos fazer um discurso por exemplo de uma mudança da constituição como quem sabe é possível em determinadas situações mas por outras por exemplo não sendo possível infelizmente quase que nós ficamos inertes diante de uma situação como essa daí cabe a nós a convicção de podemos entender aquela situação mais uma vez então eu volto para aquela situação ou seja no nosso caso vendo aquele brasileiro sentenciado a morte lá na indonésia a própria indonésia também emitiu notas oficiais dizendo que se deveriam respeitar aquilo que são as leis próprias daquele país e assim por diante isso era feito também para que se pudesse fazer um discurso de um movimento contra o tráfico e assim por diante mas vendo de um ponto de vista religioso discurso aqui relacionado à vida ou seja independente do que ele tenha feito se por exemplo ele se arrependeu se ele tenha aberto o coração para misericórdia se fôssemos ver do ponto de vista se o governo visse do ponto de vista religioso ou de uma convicção religiosa com certeza poderia haver a possibilidade de um perdão mas não vendo de um ponto de vista religioso mas puramente civil aplicaram a lei como consequência naquela situação e daí então vamos vendo que de fato ao olhar essa situação nós vamos vendo que o que cabe agora da nossa parte é justamente nós analisarmos e vermos que ele precisava de fato de um perdão perdão que provavelmente ele tenha manifestado no arrependimento ao longo dos anos e assim por diante essa análise que nós fazemos então desse ponto de vista da situação do perdão que poderia ser dado a ele nesse caso do ponto de vista religioso nós não teríamos nenhuma dúvida nenhuma dúvida de que independente do que ele fez se ele mostrou um arrependimento e nesse caso o arrependimento é a possibilidade de uma abertura à misericórdia de Deus se pela lei nossa pela lei civil isso não foi possível quem sabe no último segundo da sua vida e dependendo daquilo que ele estava vivendo com certeza dependendo daquilo que ele sentia no coração naquele momento ele recebeu o perdão e a misericórdia de Deus é algo de qualquer forma complexo que para entendermos é justamente necessário antes de tudo como eu dizia nos programas passados fazer nós mesmos esta experiência do perdão o Senhor é misericórdia o Senhor é perdão para todos nós o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém